Hoje eu vou estar mostrando para você como é o processo de namoro na hora de comprar uma ferramenta. O namoro por quê? Porque você namora, você vê o preço, você pesquisa, você vê se aquela ferramenta é a que você realmente precisa, a que você pode comprar, também tem isso. E isso eu costumo chamar isso de namoro, muita gente chama isso de namoro. Você namora aquela ferramenta e vê se realmente sai o casamento. Então, eu sou Roberto Bruschi, esse é o canal Roberto Bruschi, com dicas para a sua casa. Se gostou, deixa aquele like e eu vou estar mostrando a tela do computador e como é que eu faço essa pesquisa. Vamos lá então. Aqui temos uma telinha da... existem duas formas de fazer pesquisa, existem várias formas na verdade de fazer essa pesquisa. Eu gosto de utilizar essa ferramenta da zoom.com.br, que é uma estimativa de preço. Como estava o preço antes, antes, porque amanhã eu quero comprar alguma coisa. Digamos que amanhã ou agora eu queira comprar alguma coisa, alguma ferramenta. Exemplo, eu preciso saber, tá, mas esse preço de hoje, a não ser que eu já vinha acompanhando ele, eu ia lá na loja, eu ia no site, eu ia lá e pesquisava e anotava no caderninho. Se eu não tiver nada anotado, eu não sei se isso abaixou, se isso aumentou, se essa promoção, ela realmente é uma promoção boa ou é apenas metade do dobro? O que acontece bastante aqui no Brasil, né? Tem esse probleminha. Dizem que lá fora não é assim, eu não conheço, não posso falar. Mas dizem que aqui é tudo pela metade do dobro. Mas vamos ver se é assim mesmo. Então, primeira coisa, eu costumo entrar nesse site da zoom.com.br aqui, eu vou lá, eu já tenho salvo aqui, só vou dar um colar aqui. Eu vou jogar aqui uma cera de bancada da Bosch. Poderia ser qualquer marca da DW, da DeWalt, da Bosch, da Steinle, da Steinle, da Skill, Makita, muitas marcas boas, tem outras marcas, tem da Wunder, tem um monte. Tá, veja só, apareceu aqui, ver preços. 2.899 em 7 lojas. Deve ser o melhor preço esse 2.899. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa curvinha aqui, ó, tá vendo? Variação de preço. Olha onde está agora e olha onde esteve. Mas eu clico aqui, aqui não me aparece nada, né? Aparece aqui, ó, 2.696. Então, se eu descer aqui embaixo, aqui vai aparecer as lojas, todas as lojas e os seus preços. Tem uns valores aqui assustadores. Mas vamos aqui, ó. Aqui eu tenho a média dos últimos 40 dias, mas eu quero mais pra trás. Eu tenho a média dos últimos 6 meses. Então, veja, aqui nós estamos. No caso de hoje é 24 de novembro e podemos ver que a curva aqui está bem no alto, o preço está bem no alto. Aqui está 2.898, 2.539. É uma boa variação. E aqui estava 1.200, eu duvido, tá? Isso aqui não tem muita lógica, tá? Foi um único dia que a máquina chegou a 1.200. Isso aqui às vezes são uns golpes, uns golpes de marketing. Na hora que você vai comprar a máquina já aumentou o preço. Então, isso não funciona. Nossa, então ela pode chegar a esse preço? Duvido muito que chegue a esse preço, né? Aqui agora está quase 3.000 e aqui está nem 1.200. Agora aqui, um mês, 30 de junho, bastante tempo atrás, estava 2.879. Não tem muita diferença, mas veja que uns meses atrás, quase um mês atrás, ela estava com bom desconto, essa máquina. Uns 200, 300 reais mais em conta. Então, você vai ter que ver agora, se no dia 27 de novembro, na tal, Black Friday, qual é o preço que essa máquina vai estar? Tá, mas aqui está 2.890 aí. 2.900, vamos dizer assim. 2.900 essa máquina. Eu vou aqui, tem um outro lugarzinho que é da Google. Eu vou deixar depois na descrição para vocês. Vejo na descrição, eu vou estar deixando o site do Google, Google Compras, se não me engano, é o nome. Google Compras. Lá tem, você pesquisa, digita o nome lá e você pode comparar os preços. Olha aqui, loja do mecânico, submarino, Carrefour, Shoptime, loja do mecânico. Ah, mas olha só, olha a pegadinha aqui. Então, tem umas coisinhas, ó. O que que essa máquina, essa Dewalt, está fazendo na minha pesquisa da Bosch aqui? Não tem nada a ver, né? Mas os preços estão mais ou menos naquilo lá, ó. Aqui tem um exorbitante preço de 4.300. Incrível como tem lugares, certo que não tem a máquina, daí o preço sobe. É oferta e procura. Preços, lembre-se, preço é oferta e procura. Quando tem muita oferta, o preço cai. Quando tem muita procura, o preço vai subir. E nós temos uns meses para cá, tudo aumentou. O ferro, o aço, tudo aumentou. O dólar aumentou. É, nós ganhamos em real, mas o dólar aumentou e as máquinas aumentam. Então, aqui, aqui tem uma... Aqui eu desço um pouco, rola a página. Eu acho esse preço aqui, 1917. Vamos acessar o site aqui, AS Máquinas. Hum, sua busca não retornou em resultados. Novamente, só te faz perder tempo. Então, às vezes você acha um preço bom, vai lá, clica em cima e não aparece. Então, essa é uma maneira de você pesquisar. Eu vou pesquisar rapidinho uma outra máquina aqui. Eu já tenho aberto aqui. Um kit de parafusadeira e furadeira. Eu tenho um combozinho desses, um kit desses eu tenho. Deixa eu dar uma olhadinha na tela aqui. Eu tenho um kitzinho desse. O meu é aquela cor brasileirinha, amarela e verde. E é muito bacana esse kit. Essas ferramentas se complementam. Uma não é melhor que a outra. Elas se complementam. Então, vamos ver a curva aqui, ó. Agora está a R$1.221, bem caro, essa máquina. A minha eu paguei há muito tempo atrás. Eu paguei R$710 em 10 vezes. O kit, o kit. E olha aqui, ó. Olha o preço mínimo que ela estava, essa máquina. R$894. Esse é considerado um preço muito bom. Então, se agora nessas promoções o preço cair ali, pelo menos para R$960, ou na faixa dos R$900 vai estar um preço muito bom, porque ela estava, ela estava já, né? Em 29 de outubro ela estava esse preço, R$913. Então, se agora ela baixar para R$913, não é nenhuma grande novidade. É que aumentaram o preço para depois dar uma baixadinha no preço, só para fazer a gente de bobo. Infelizmente é assim. Vamos achar aqui no site da Google também. R$825, diz aqui que tem essa máquina, RL Máquinas. Eu vou entrar aqui, vamos ver se realmente essa máquina existe lá ainda. E o valor do frete, muito importante você observar sempre o valor do frete. Pode ser que por uma pequena diferença você compra numa loja física da sua cidade, tenha um bom atendimento, leve isso em conta. E não precisa comprar pela internet daí. Uma coisa muito importante, tem um cadeadozinho, cada site que você entra tem que ter esse cadeadozinho aqui em cima, não passe dados, não passe CPF, essas coisas, se não tiver esse cadeado aqui em cima já no comecinho do nome. Isso é muito importante. Então aqui a máquina, ué, cadê o preço aqui? Opções de parcelamento, nossa. Eu fico muito feliz quando aparecem essas coisas, ó. Diz que a máquina está ali. Opções de parcelamento. Ah, aqui a vista, R$852, a vista. Dá pra parcelar em oito vezes sem juros, legal isso. Sem juros, mas tem juros aqui. Escau aqui, né? Leve tudo isso em conta, tá? Vou botar meu CEP aqui pra ver se... Vamos ver que preço que custa pra entregar essa máquina. Outra dica que eu quero deixar. Eu não conheço essa RR Máquinas aqui, não tô fazendo propaganda. Eu quero deixar uma dica bacana também pra você. Quando você entra num site, você tá com dúvida, você ficou com aquela pulga atrás da orelha? Você, ah, tem o preço, o preço tá muito bom. Mas você tá com aquela dúvida. Digita o teu CEP ali, pega o teu CEP, não sei se você mora em São Paulo, ou aqui no Sul, mas no Norte, onde você mora, não importa. Você digita o CEP e vê quanto é que dá de frete pra chegar até a sua casa. Aí você, ah, tá vindo de São Paulo, o produto vem de São Paulo, até o seu CEP dá esse valor. Pesquisa um CEP, vai aí no Google, pesquisa um CEP ali, sei lá, lá do Acre, Rondônia, um lugar bem difícil de acesso que vai custar, você sabe que o frete vai custar mais caro. Não tem como eles entregar pelo mesmo valor. Se aqui eles vão cobrar, sei lá, uma maletinha dessa, talvez cobrem 30 reais, 20 reais de frete, lá o frete é capaz de sair 80, sair 100, sair 200 reais só de frete. Pesquisem isso. Você digitou o CEP, Rondônia, Acre, lá, alguma cidade de lá, e o frete, o valor do frete não mudou, tem alguma coisa estranha, tá? O frete tem que mudar. Ah, se ele não muda, essa página, esse site, pode ter alguma coisa estranha. Desconfie sempre nessas situações. Isso quando você estiver, você tá com a pulga atrás da orelha, você acha, poxa, mas o preço tá bom, o site parece, tudo certinho, mas eu não tô sentindo confiança nisso. É muito importante você fazer esse teste do CEP, tá? Você joga, digita o seu CEP, vê o preço, opa, 20 reais pra me entregar. Aí eu boto uma cidadezinha lá, Rondônia, Acre, bem distante, e o valor do frete é o mesmo? É algo estranho. Ah, e também você pode pesquisar mesmo no Mercado Livre, ó. Eu dei uma pesquisada também no Mercado Livre daquela sera da Bosch, sera de bancada da Bosch, e os preços ficam ali na casa dos 3 mil, 2 mil, tem uma de 2 mil, poxa, um preço muito bom aqui. Eu vou até abrir pra ver se o vendedor tem aquele selinho. Olha aqui, ó, o que acontece. Ele não tem nada aqui, ó, o vendedor. Não tem nada aqui dizendo que ele é um bom vendedor. Não quer dizer que ele seja um mau vendedor. Mas eu não tenho, eu até poderia comprar dele. Da seguinte forma, até um, alguém, um, alguém no canal viu aquele vídeo do Black Friday que eu fiz ali, e ele comentou, basta você pagar com o Mercado Pago que não tem erro. Não tem mesmo. Eu nunca perdi um centavo no Mercado Livre, comprando no Mercado Livre, eu nunca perdi um centavo. Mas tem que cuidar com as tentações. Às vezes o vendedor, depois que você fecha o negócio com ele aqui, aí você tem que pagar o boleto, ou pagar por cartão, alguma coisa, na conta do Mercado Pago. E não vai pro vendedor. Esse dinheiro só é liberado depois que você recebe a mercadoria. Porém, assim que você fecha com a, você faz o negócio, você compra, o fornecedor ali, da mercadoria, tem acesso a você. Ele pode pedir seu e-mail, pode pedir certas coisas pra você. Aí ele pode vir com alguma conversinha. Ah, deu algum problema lá no site do Mercado Livre, não tá dando. Faz o seguinte, deposita aqui na conta que eu vou te passar o número, ou paga por pix, e eu já mando pra ti a ferramenta. Não faça dessa forma, tá? Pague no Mercado Pago. Já que tá usando a plataforma do Mercado Livre, pague certinho ali. Porque se não vier, vier uma pedra pra você, ou vier só uma caixa vazia, você pode abrir a reclamação. Sempre que for comprar uma ferramenta mais cara, uma sugestão, eu faço isso quando eu compro alguma coisa que eu fico meio, com a pulga atrás da orelha, eu pego, eu boto, ligo a camerazinha do celular, abro a caixa filmando. Abro a caixa filmando pra ver se, mostro a caixa, a embalagem, opa, tá toda selada, igualzinho, já vejo na mão do entregador dos coreios, da transportadora também, vejo se tá tudo fechadinho o pacote, e já abro a caixa, já vou filmando, já vou, né, não vou dando margem pra, tipo, alguém achar que eu tô escondendo alguma coisa. Eu filmo mesmo abrindo a embalagem. Dificilmente acontece alguma coisa, mas se você tiver alguma desconfiança, filme sempre. Aí você tem uma prova, né. As formas que eu pesquiso, então, eu pesquiso ali no site da Zoom, né, vejo o histórico de preços, vejo o histórico de preços daquela mercadoria, pesquiso, agora tem essa plataforma da Google, Google Compras, Google Shopping, se eu não me engano, eu vou deixar na descrição pra vocês. E tem essas formas. E também tem a forma de você ir na loja pessoalmente, pesquisar, anotar, e depois no dia da promoção, ir lá e ver se o preço realmente é aquele, com aquela promoção boa, que você tanto quer, e vai te ajudar. E, ó, eu trabalho no comércio, então eu pesquiso cada... Uma coisa que eu lembro, há muito tempo, eu aprendi com um comerciante, eu trabalhava, trabalhava, não trabalhava pra esse comerciante, mas aprendi com esse comerciante. Cada um real ganho, não importa se é de mil reais, no comércio é assim, você tem que comprar barato pra ter um bom preço pra vender. E a mesma coisa, você compra uma ferramenta mais em conta, pra você poder prestar um serviço mais em conta, pra você poder competir, concorrer com o seu concorrente também. Então você tem que comprar material mais barato, você tem que ter o nome limpo na praça, pra conseguir comprar esse material mais barato também. Você tem que chegar na loja e, às vezes, vai ter aquelas épocas de vacas magras e você precisa ter crédito. Nessa época, ter crédito é muito importante. Aí você, às vezes, pode bancar alguma coisa que você não tem o dinheiro pra pagar na hora. Ah, voltando à situação daquele comerciante. A vendedora indagou ele, pediu pra ele, sim, mas você está brigando por, por, era coisa de, vamos dizer hoje, quatro reais, quatro e cinquenta, por uma compra, sei lá, de dois mil reais. Aí ele dizia o seguinte pra vendedora, no caso era uma vendedora, tá, o meu carro, o meu carro, ele roda dez quilômetros com quatro reais e cinquenta, com um litro de combustível. Você, por esses mesmos quatro e cinquenta que você não está querendo dar desconto pra mim, você impura o meu carro por dez quilômetros? Daí é bastante dinheiro, daí, nesse caso, né? O carro faz dez quilômetros com esses quatro reais e cinquenta de desconto que você conseguiu ali. E alguém impura o seu carro por dez quilômetros? Não impura, né? Então, olha, ali, esse desconto é, eu digo, eu brinco sempre aqui em casa, olha ali, ó, é praticamente um pão. Um pão dá pra alimentar uma família durante, né, quase um dia todo dá pra alimentar uma família, quatro e cinquenta ou cinco reais. Então, pesquise bastante e tenha sucesso na sua pesquisa, pessoal. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa aquele seu like e se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Ah, se inscrito ainda. Beleza, pessoal? Até o próximo.